Olá noveleiros! No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono. Vamos lá! Novelas e Sia. Um milhão de noveleiros. Quando Me Apaixono, capítulo 61. O médico garante a Gonçalo que Josefina não tem um tumor cerebral nem está desenganada. Gonçalo pede explicações a Josefina pela mentira e ela jura que fez tudo por amor. Indignado, Gonçalo vai embora de casa. Josefina e Roberta estão muito preocupadas com a situação financeira, pois as empresas de Gonçalo estão com sérios problemas. Regina e Gonçalo iniciam um relacionamento. Honório segue Daniel, vê quando se encontra com Branca e confirma que ele é um informante. Ao observá-los, ele percebe que Daniel não quer continuar associado a Branca quando ela o empurra e ele cai sem sentidos. Honório pede a Adriana e Matias que sigam Branca, mas Adriana acaba sendo atropelada e vai para o hospital em estado grave. Na fazenda, Carlos e Matilde planejam se casar. Augusto continua preso. Ezequiel comenta com Lázaro que não quer continuar seguindo as ordens de Augusto quando ele age contra a lei. Regina está confusa quanto aos seus sentimentos. Seu coração diz que deve ficar com Jerônimo, mas seu cérebro diz que não deve voltar para ele. Matilde prepara um jantar romântico para o casal, mas quando Jerônimo vai ao seu encontro, se depara com um bilhete onde ela afirma que, apesar de amá-lo, não pode ficar com ele porque tem muitas dúvidas. Gonçalo diz a Regina que já deu seu início ao processo de divórcio. No hospital, Adriana está entre a vida e a morte devido ao atropelamento. Matias avisa Renata sobre o acidente de Adriana e ela, desesperada, vai para o hospital. A sobrinha do padre Severino, por coincidência, é a médica que atendeu Roberta e se encontra com Jerônimo. Quando me apaixou no capítulo 62. O advogado diz a Augusto que deixará a cadeia por falta de provas. Roberta sente que exagera ao dizer a Renata que Selena ou Josefina possam ter tirado a vida de Rafael. Em troca de não ser incriminado, Daniel promete contar a Gonçalo tudo o que Branca fez contra a empresa e seus planos futuros. Gustavo e o comandante Cantu se encontram para trocar as provas por dinheiro. Josefina os observa. Gustavo entrega as provas contra Josefina ao comandante Cantu. Cantu entrega o dinheiro prometido. Gustavo saca o revólver e mata o policial. Josefina, que está observando tudo sem ser vista, se aproxima de Gustavo e dispara contra ele. Ela pega as provas que estão com Cantu e o dinheiro que está com Gustavo. Ao chegar em casa, ela destrói as provas que poderiam desmascará-la. Roberta, Regina, Gonçalo e Dona Carla se encontram no hospital. Roberta e Carla não conseguem esconder que reprovam o relacionamento de Regina e Gonçalo. Ezequiel não permite que Isaura viva em sua casa por estar esperando um filho de Álvaro. Matias diz a Roberta que o acordo matrimonial já não precisa ser cumprido porque ela não está mais grávida. Constanza continua chateada por Honório ainda acreditar que houve algo entre ela e César. Adriana finalmente desperta do coma. Selena continua sediando Augusto e quando estão no quarto do hotel, ela afirma que Roberta jamais pensaria em matar Rafael porque estava esperando um filho dele. Ela revela também que Roberta só disse que Jerônimo era o pai do seu filho para machucar sua irmã. O advogado teme que Honório e Renata possam ir presos por terem assinado documentos a pedido de Branca. Jerônimo pensa numa maneira de ajudar a empresa dos Monterrubio a ter novamente liquidez. Josefina vai até a empresa dar uma bofetada em Gonçalo e diz que jamais lhe dará o divórcio. Ela também afirma que fará de tudo para deixá-lo na miséria, já que a mansão e outros bens estão em seu nome. Gonçalo e Renata chegam à conclusão que Josefina tem algum problema psiquiatra por ter dito a Jerônimo que ela era a bonita. Antônio diz a Isidro que o comandante Cantu lhe garantiu que Jose e Josefina são a mesma pessoa. Mais tarde ele visita Josefina e afirma que ela raptou um bebê e que ela e Jose são a mesma pessoa. Quando me apaixono, capítulo 64. Através de Luciana, Jerônimo consegue fazer um empréstimo às empresas Monterrubio simulando que o banco reconsiderou a solicitação. Selena se irrita ao ver Augusto flertando com Roberta. Josefina desafia Soto a confessar a Gonçalo tudo o que tem feito por ela, traindo sua confiança. Mais tarde o advogado informa a Matias que não poderá se divorciar de Roberta devido à cláusula de que precisam ficar juntos por 10 anos. Marina diz ao Zira que poderá fazer um teste para comprovar quem é o pai do seu filho. Jerônimo está decidido a fazer qualquer coisa para reconquistar o amor de Renata. Antônio está muito magoado com Regina e decide fazê-la sofrer por tê-lo trocado por outro. Quando me apaixono, capítulo 65. Adriana recebe alta e vai para a casa de Constanza. As empresas Monterrubio colocam um anúncio no jornal dizendo que o banco humanitário lhes concedeu empréstimo e agora poderão honrar todas as dívidas. Matias fica sabendo que no contrato matrimonial não consta a cláusula que diz que o casamento só é válido se houver um bebê e outra que o mantém preso a Roberta por 10 anos. Por não concordar com o relacionamento de Regina com Gonçalo, Dona Kaila vai viver numa casa de repouso. Josefina e Antônio se aliam contra Regina e Gonçalo para que eles nunca possam ser felizes. Jerônimo continua determinado a reconquistar Renata. Augusto, louco de ciúmes, tenta convencê-la do contrário. Adriana e Constanza aconselham Renata a dar uma nova oportunidade a Jerônimo. Honório é preso. Marina aconselha Alzira a convencer Álvaro a fazer o teste de DNA, mas ele se nega. Ao saber da prisão de Honório, Gonçalo vai até a delegacia acompanhado do doutor Soto. O advogado fala da possibilidade que Renata também seja detida. Jerônimo prepara um jantar romântico e esperançosamente por Renata. Gonçalo pede ajuda a Augusto para levar Renata para longe da capital. Carlos avisa que os vinhedos podem ser infestados por uma praga. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!